A Universidade Federal do Paraná e o INCRA firmaram um acordo de cooperação com foco na regularização fundiária no Estado do Paraná. O projeto tem previsão de investimento de 30,5 milhões de reais pelo governo federal. São quatro anos para a execução desse trabalho. O trabalho vai ser iniciado na unidade avançada em Cascavel, com o comitante, com os outros trabalhos da superintendência aqui em Curitiba. A expectativa é a melhor possível, não somente do INCRA, mas dos produtores rurais que dependem desse trabalho de execução. A ideia inicial era escolher uma universidade com capacidade e conhecimento técnico para colaborar conosco. A Universidade Federal é a mais capacitada pelo seu histórico. A parceria com o prazo até 2025 tem como objetivo atuar na regularização de 130 mil propriedades rurais. Estamos falando aqui da parte mais rica do Estado na questão de produção. Pegamos o oeste do Estado do Paraná, tem o metro quadrado mais produtivo e o metro quadrado mais valorizado de terras em toda a América. E dito isto, é importante para o produtor, pois abre um lastro financeiro para que ele possa buscar junto aos bancos o apoio em crédito para levar a tecnologia para a sua produção. Isso vai garantir um benefício maior na deprodutividade e com certeza vai trazer um rendimento gigante, não só aos cofres do Estado, da região, mas também do país. Além de acesso de toda a população ao produto de qualidade, seja ele da agricultura familiar ou o produto em grãos, grãos de verão e de inverno. A coordenação da parceria será realizada pelo setor de ciências da terra da UFPR, mas com caráter multidisciplinar e com foco na inovação. Trabalharemos em 170 assentamentos rurais em todo o Estado, sobretudo na região oeste. Também assumimos o desafio de digitalizar todo o acervo do INCRE, toda a documentação dos processos de regularização fundiária e planejamento desse órgão, para organizar isso em bancos de dados e termos acesso seguro e ágil desse material. Então, para a universidade, sem dúvida, é um grande desafio e acho que a gente cumpre com o nosso papel institucional, o papel que a gente tem com a sociedade no Estado do Paraná. O acordo deverá ainda conceder bolsas aos alunos da UFPR para atuarem diretamente no projeto. Temos uma previsão de abertura de 48 bolsas vinculadas a sete programas de pós-graduação, diferentes setores, diferentes campos da universidade. Então, é um projeto que tem esse potencial de integração e ele está sendo desenhado para ser o maior programa de extensão da história da nossa universidade. Então, a gente está desenhando quatro projetos de extensão que serão integrados por meio desse programa, já que a gente passa por um momento em que é um desafio muito grande oportunizar carga horária em projetos de extensão nos diferentes cursos da nossa instituição. A colaboração entre as duas instituições, realizada por meio de um Termo de Execução Decentralizada, ou TED, no valor de 30,5 milhões de reais, está entre as maiores já recebidas pela Universidade Federal do Paraná. Nessa parceria, que é uma parceria público-público, o INCRA e a universidade, a gente acaba colaborando com o próprio poder público em alguma coisa que tem interesse público, a regularização fundiária, e acho que a universidade realiza muito a sua missão pública, fazendo isso dessa maneira. Em segundo lugar, é importante para nós, aqui também, é um projeto interdisciplinar, é um projeto em que vamos envolver muita gente da nossa comunidade, e isso, naturalmente, sempre tem um reflexo na formação, que é a nossa missão também. E, em terceiro lugar, e não menos importante, o fato de ser um convênio, creio que talvez seja um dos TEDs maiores que a universidade tenha feito ao longo de todos os últimos anos, e num período em que a universidade sofre, do ponto de vista orçamentário, ausência de verbas, a gente conseguir fazer essa ponte específica para desenvolver essas atividades, com tudo que decorre daí, é de tremenda importância para a nossa subsistência também. Amém. Amém.